Ah, Beto, estamos aqui hoje e viemos vingar mais um problema na região sul da capital, é ou não é? Beto, estamos no bairro, vamos ver o sol para mostrar a triste situação, olha só, muito matagal, mostra aqui filho, olha só, meu Deus do céu, o negócio aqui está complicado, está horrível e a população tem reclamado demais e os vingadores, viemos aqui para vingar mais esse problema, vingadores, dentro do mato, vamos lá, já que a SDU não faz a parte dela, a gente vai fazer a nossa, né, capinar esse matagal todinho aqui, claro, no bairro vamos ver o sol, aonde a população tem reclamado bastante e os vingadores, nesse momento, dentro do mato, claro, faz, meu Deus do céu, pra mim que fosse uma cobra, minha gente. A 418 do bairro, vamos ver o sol, na zona sul da capital, tem sido prejudicada bastante, os moradores têm reclamado do mato, do lixo e a fedentina, além da falta da iluminação no local. Como você pode ver, Beto, essa rua todinha não tem iluminação, se você avaliar bem, mostra ali filho, olha só, tá vendo aí Beto? Cadê a lâmpada? Oi, Letra Mais, cadê vocês, meus amigos? Vocês sumiram, viu? O negócio aqui tá é feio, os vingadores subindo pós, porque meu amigo vão ter que botar a lâmpada, viu? Que o negócio aqui tá complicado, tá difícil, mas o que a população mais pede é mais atenção por parte do poder público, aqui na zona sul da capital, sem dúvida nenhuma, aqui no bairro, vamos ver o sol. E o mato aqui é um bocado de lixo que joga aqui ao redor da creche aqui, e aí não pode acontecer, entendeu? Aí vem essa caatinga aqui, que vem do matador, mas é uma caatinga... Encontra-se então o matador ali perto, né? É, mais ou menos aqui, dá um quilômetro daqui lá, entendeu? Mas e... E vem até aqui. O mau cheiro vem, entendeu? Mas agora só que aí é uma coisa que, quando essa creche foi construída... Já é como desse aqui, Fede? Esse aqui? Perdão. Eu acho que a caatinga é dele, né? Olha, a gente brinca e tudo, mas a situação é um pouco complicada aqui para os moradores da região. E como você pode ver, mostra ali, filho, olha só. Aqui, meu amigo, o matagal tá imenso demais. E a população, claro, tem todo o direito de reclamar, porque sem dúvida nenhuma, só quem sai prejudicado é a população aqui do local. Nós somos os... Brincos! E viemos vingar mais um problema na região sul da capital, é ou não é? É com você, Beto!